Há um tempo atrás eu vi esse vídeo onde o cara pega qualquer coisa e mistura com muita pimenta E vocês me marcaram tanto Que hoje eu vou reproduzir esse miojo super apimentado Miojo brasileiro Como não tem aquele salgadinho no Brasil, eu vou colocar Doritos apimentado Essa pimenta é o cão e eu vou jogar muita pimenta Muita Wasabi Wasabi Vocês gostam de me ver sofrer né Vou pôr só um pouquinho Chili oil Como eu não tenho óleo de pimenta, eu vou colocar essa aqui e vou colocar muita Muita pimenta e molho Valentina hot sauce Outra pimenta que eu não tenho igual, então eu vou colocar essa aqui E eu vou pôr só um pouquinho Pickle powder E tempero verde Muito tempero verde Mas antes de eu comer, comenta esse emoji que tá na tela quem ficou até agora no vídeo E eu vou seguir umas pessoas Bora comer Tchau Tchau